Agora, Cláudio, me diz uma coisa aqui. Eu tava vendo aqui, na história de vocês aqui, e o momento mais triste do Cacete Planeta foi o momento quando vocês perderam o Bussunda. Certamente. E que vocês estavam viajando aí, vocês estavam... Nós estávamos na Copa do Mundo da Alemanha, em quatro. E Copa do Mundo a gente sempre mantinha uma galera aqui, que tinha que continuar escrevendo e gravando, e a gente foi todas as Copas em quatro. Na de 2006, tava eu e o Bussunda, que fomos em todas, em 94, 98 também, e foi Beto e o Hélio. Pela primeira vez não tinha ainda a Copa do Mundo ainda. Então, lá, trabalhando, até um belo dia, a gente tava no 12º dia. Na época, eu corria, tava correndo e vimos uns campinhos, bonitos, assim, de... Aí eu falei, pô, vou jogar uma peladinha depois de correr, cheguei no hotel, tinha a galera da produção, pô, vamos arrumar uma pelada. Só que na hora, pintou um time contra a gente, contra uns americanos, tudo de 20 e poucos anos, os caras corriam, feito uns desgraçados. E quando a gente tava levando um couro lá dos caras, num determinado momento, o Bussunda tinha pedido ir pro Google, ele chegou pra ele, ele falou assim, pô, cara, ele falou exatamente essa frase, chega que eu tô morto, acabou, a gente voltou pro hotel, isso era 8 horas da noite, mais ou menos, mas é bem claro que era verão na Europa. E, sei lá, liguei pra ele um pouquinho antes de meia-noite, perguntei se ele tava bem, ele falou, se me deixarem dormir, vai ficar legal. Aí ele falou assim. Até aí, até... E aí, no dia seguinte, eu tava dormindo, mas ele acordou cedo, não acordou não, ele não dormiu, segundo conta, chegou às seis e pouco da manhã, já tinha um diretor de fotografia tomando café, achou ele muito pálido, ele falou que tinha passado muito mal à noite, com náusea, mas achou que ele tinha comido muito, e o futebol, e não sei o quê, ficou embromando, o cara falou pra chamar o médico, ele falou, não, não quero perder a Copa do Mundo por causa de bobagem, que ele era muito ligado em futebol, e Copa, então, ficava em pinto no lixo. E aí, o que aconteceu, na verdade, é que ele tava nesse tempo todo, já com o processo do infarte, quando... Quando ele finalmente falou com a produção, e teve até coincidência, que tinha uma ambulância lá no hotel, que a gente tava perto de Munique, com os paramédicos, e uma vez acordaram a médica, e quando a médica foi lá providenciar, entrevistou ele, perguntando o que ele tava sentindo, não sei o quê, como é que foi jogar futebol, não sei o quê, aí ele já apagou, quando me ligaram... Ele conversando com a médica, ele teve o fato? Ele perdeu a consciência conversando com ela, com a produtora traduzindo do alemão, médica alemã, e quando ele caiu diretor do programa, já me ligou, era umas sete horas da manhã, falou, pô, o Bolsonaro tem uma parada cardíaca, e o Bolsonaro tava em frente ao meu quarto, aí eu saí pro quarto dele, tava deitado no chão, com os caras fazendo aquele... Sim. Desfibrilador. Faz aquele barulho, um cheiro de cabelo queimado, né? E aí, só que a médica me expulsou do quarto, e a gente ficou lá de fora uma meia hora, mas com o tempo passando, a gente via que, pô... E aí foi dado o óbito, e tudo aconteceu, que na verdade foi aquela surpresa, ele não era só o cara mais importante do grupo, como também era um grande amigo de infância. Correto, a gente já falava. Não era bem assim, o som... Muita gente perguntava assim, não, mas e aí, como é que é a morte do Mussunda pro programa? Eu falei, cara, o programa era a menor parte, o problema é a vida. Eu conheci, o cara, eu morei com o cara, o cara foi meu padrinho de casamento, foi o padrinho de casamento dele, a gente sempre foi... Fizera irmão, Então, você tem esse baque. Então, também ao mesmo tempo, teve um quê ali, de que a gente meio pegou esse touro à unha, na ideia de que, cara, a primeira coisa que deu foi, não vamos deixar a peteca cair, até por homenagem a ele, para ele não se sentir responsável por uma queda total. Tanto que, a gente, os nossos maiores ibopes foram, nos dois anos seguintes, a morte dele. A gente pegou a maior média de ibope da gente foi em 2007, 2008, depois que ele tinha morrido. E teve um negócio também que foi muito legal, eu sempre falo isso, que foi muito inesperado também, porque a gente não tinha uma relação próxima, embora já tivesse se conhecido, feito o programa junto, em Copa do Mundo, que foi... A gente estava lá totalmente abalado, tinha acabado de acontecer o fato e o Galvão Bueno tinha ido lá no hotel da gente, né? Eu soube isso aí, foi... É, foi muito legal isso, porque ele foi lá até lá o hotel da gente, que a gente não estava no mesmo hotel. E eu fiquei meio nervoso, assim, eu falei, cara, não tenho condição de dar entrevista, não quero dar entrevista agora para o Galvão, não sei o quê. Aí ele chegou lá e falou assim, olha, só vim aqui dizer para vocês que eu era muito amigo do Ayrton Senna, embora as pessoas nem achassem que eu era tanto amigo dele, assim, mas eu era muito... Quando o Ayrton morreu, eu fiquei muito abalado, muito sem chão. Vou dar um conselho para vocês, que foi o que deu certo para mim. Vocês só saem dessa trabalhando. sem trabalhar, o dia fica enorme, ninguém dá conta. Você tem que trabalhar. Foi isso mesmo. E então, assim, e também grupo, né? Grupo, de certa forma, um se apoia no outro, sozinho é muito mais complicado você lidar com isso tudo. E aí, o que aconteceu é que, durante esse tempo todo, tá? Continuando com o programa, ele morreu em 2006, a gente foi até 2012, e depois, quando ele foi fazer 15 anos já de morto dele, que eu fui lançar essa série no Globoplay, que é o meu amigo Bolsonaro. Meu amigo Bolsonaro, muito boa. E aí que eu pude também rever coisas que eu, nesse tempo todo, não revia, por exemplo. Eu tinha muita coisa que eu nem tinha conhecimento, por exemplo, vídeos de galera da faculdade dele, de viajar, fazendo show na faculdade, vídeos de viagem nossa, vídeos antigos, que era muito duro ver, de um tempo, e eu também nem tinha tido a ideia de fazer uma série, nem nada. E depois também, assim, não dava pra fazer uma série sobre o Bolsonaro e sobre a amizade da gente que fosse melancólica. Se a gente tivesse feito antes, não dava pra ser alegre, entendeu? E a vantagem da série, que eu acho que ela é muito, ela é muito, tem muita risada, você ri muito, entendeu? Então, tem um quê de afeto, mas tem um quê também de, basicamente, de risada, que eu também não ia fazer um negócio, todo mundo, eu só vi o Bolsonaro, pô, que tristeza. O Bolsonaro era alegria. Ele era alegria. E fica muito claro que alegre.